Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Saluka. Estamos aqui no GTA 5, o Assassino de Aluguel. E, galera, estamos aqui com a nova Lamborghini Evoetto, galera. Olha essa máquina que o Brainy mandou aqui pra gente trabalhar hoje. No vídeo passado a gente acabou sendo promovido aí com o Brainy e a gente... Como eu posso dizer, galera? Agora a gente tá enjoado, né? A gente só vai trabalhar com supercarros, galera. Vai ser bem difícil a gente pegar carro fuleiro aqui agora no GTA 5, o Assassino de Aluguel. Porque o Brainy, mano, subiu aí a nossa categoria. A gente já está recebendo muito bem pelos alvos. A gente tá recebendo em torno de 30 mil por cabeça, por alvo. Então, mano, a gente tem que subir o nosso padrão, tá? Isso aqui é uma máquina com certeza. A polícia não vai conseguir pegar a gente com esse carro. O carro tá blindado. Eu não sei se o pneu tá à prova de balas, porque às vezes o Brainy não blinda os pneus. Mas se o pneu não estiver blindado, a gente depois blinda lá na Los Santos Customs, tá? Olha esse carro. Galera, eu vou dar um 360 aqui nele. Esse aqui tá merecendo dar um 360. O carro tá muito bonito. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Lembrando, né? Deixa o like. Conto com a ajuda de vocês aí. Ativa o sininho também. Tamo junto, tá, galera? Rumo aos 700 mil inscritos. Então se inscrevam aí. Olha a interna, galera. Olha a interna. Meu Deus do céu. Peraí. Olha essa interna, mano. Com os detalhes laranja. Nossa, que Lamborghini enjoada. Essa é muito bonita. Beleza? Modelo 2024, tá? Nova das nova das novas. Tá bem parado aqui, ó, na porta da cobertura do Travel. Vamos saindo aqui. Lembrando, conto com a ajuda de vocês aí. Muito importante no like. Vamos saindo bem devagarzinho. Lembrando, estamos jogando tudo no Ultra em 4K a 60fps. Aqui estamos utilizando mod gráfico Natural Visual Involved mais o Point 5, tá? A junção dos dois mods gráficos, galera. E o Shade, mano? No Shade eu troco igual eu troco de roupa, tá? Todo dia eu uso um. E esse aqui eu não faço a mínima ideia, mas dá pra dar uma ideia ali. Eu tô usando o Samir F83 Califórnia. Se eu não me engano, esse Shade tem aí no site GTA 5 Mods, tá? Só você digitar ali, ó, Califórnia, já deve aparecer esse Shade aí pra vocês. Beleza? Vamos só fechar aqui. Tem que apertar o nome de novo. Fechou. Deixa eu ligar pro Brainy agora. Já mostrei pra vocês os mods que eu estou usando aqui. Os mods gráficos. É o Brainy, né, galera? Não tem outra opção. Beleza, galera. Já mandou. Los Santos Furay. Localização está a dois quilômetros. Bora esticar? Nossa, mano. Esse carro pega 300 por hora fácil, galera. Muito fácil, viu? O que ele tá correndo é absurdo. Corre demais esse carro. Ó, filha da mãe. Ó, vambora, galera. Primeiro alvo de hoje. Estamos unindo aqui. Esse carro é muito fácil de perder o controle. Essa gripezinha tá te afetando, né? Tentando dirigir concentrado aqui pra não poder bater o carro. E vai dar até dor, né, galera, de bater o carro. Galera, estamos chegando aqui na localização do nosso primeiro alvo. Tá bem aqui na favela do Campinho. Passar um lugarzinho aqui pra gente encestar. Parabéns aqui, ó. Beleza, galera. A gente pegou o localizador do nosso alvo e ele está naquele veículo. Beggar. Beggar é uma moto. Vamos atrás. Pistolinha na mão. Carinha tá dando um rolezinho de moto, né? Feriadão de carnaval. Ele tá simplesmente só passeando. E ele tá com segurança atrás. Agora eu não sei se os carros de trás a segurança. Não vou matar agora, galera. Mano, tem tanto carro aqui que eu não sei se realmente ele tem segurança tentando proteger ele. Vai de boa, vai de boa. Sem fazer muita confusão. Agora é uma... É, agora a gente tem uma chance aqui de eliminar ele, viu, galera. Let's go! Beleza. Passei por cima ainda, véi. Olha que trânsito é isso aqui. Peraí, vamos sair com calma? A gente nem precisa sair desesperado. Vamos para a praia? Eu acho que vamos para a praia. Pega a rota da praia aí. Vamos descer para a praia, galera. Que aí a gente tenta sair fora dessa polícia. Olha o speed test, maluco. 230 km por hora já, galera. Nossa senhora, a cortada de giro. Tá maluco. O carro é fenomenal, galera. Fenomenal esse carro. Ai, que briga da mão. Ok, 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 ok. Já fugimos. Ah, pode mandar para o Brain aí, velho. Bora, Brain. Já para mandar mais um. Beleza, galera. Quantos km by City Avenue? Um quilômetro e duzentos metros. Sai da frente, meu filho. Tá passeando aí no meio da rua. Opa, opa, opa. Polícia, polícia, polícia. Dá uma resinha aí, rápido. Descer aqui pelo bico. Pronto, galera. Conseguimos fugir da polícia. Descendo aqui devagarzinho para não estragar tanto, né? A nossa Lamborghini Revoetor. Eu não sei se pronuncia desse jeito, tá? Revoetor. Revoetor. Oh, Revoetor. Revoetor. Vambora. Oitocentos metros. Dá uma esticadinha aqui na praia. Ai, filha da mãe. O sinal estava verde para mim, velho. Não, o jogo, galera. Ele faz de propósito para você bater. Eu só acelerei porque o sinal estava verde, velho. Parece que o jogo faz um esquema, né? Para você bater. Mas está beleza. Está só ranhou. Tá, pediu para a gente checar a área, mas o Brandy já localizou. Nova... Ó, nova. Alvo militar na praia e a gente vai eliminar com a nova Lamborghini Revoetor. Bora. Esse aqui já está meio protegido, viu, galera? Metralhadora está na mão. Está nesse hotel aqui, ó. Nosso alvo está de segurança máxima. Nosso carro está... Está bem arranhado. Depois eu vou tentar arrumar ele. Mas o carro do... Do nosso alvo, galera, parece que ele garranchou ali no beco. É uma ótima oportunidade para a gente poder matá-lo. Vamos executar o nosso alvo agora. Depois que a gente executar esse alvo, a gente tem que levar Lamborghini para abastecer, tá? Vamos entrando aqui. Nossa, GTA V é lindo demais, mano. Eu fico trocando de reshade, galera. E cada reshade é um mais bonito que o outro. Vamos atacar agora. Eu estou com muito armamento, né? Armamento está bem pesado aqui. Pode eliminar todo mundo que ele está ali dentro. Beleza, matei todo mundo. Ah, os seguranças nem viram. Deu mole, deu mole, né, seguranças? Deram mole, mano. Eu vou sair de fininho aqui, ó. Vou sair devagarzinho. Posso sair devagar. Não precisa nem acelerar, não. Vou só pegar reto. Eu vou para a praia, galera. Vamos descer para a praia. Vamos lá. Uau! Mano, olha essa praia como que está realista, galera. Não, mano. Eu vou parar aqui. Olha essa praia. Até espuma da água, mano. O mod gráfico mexeu. E é isso. Absurdo, mano. Que gráfico absurdo é esse? Vamos em um posto aqui para abastecer. Tem um posto bem aqui na frente. Vamos abastecer lá. Já vou pedir um bem e mais um alvo. Vamos lá, rapidinho. Mano, eu vou até carregar isso aqui, ó. Ó, tá muito bonito a praia. Tá muito bonito. Cê tá é doido. O jogo tá numa perfeição, mano. A coisa mais linda que tá no GTA V. Antigamente, galera, uma observação aqui, tá? Eu sempre queria rodar o meu GTA V do jeito que ele tá rodando hoje, tá? Quando eu não tinha uma placa de vídeo tão boa. Quando eu não tinha um PC bom, né? Eu sempre ficava vendo os vídeos. Era meu hobby, mano. Passei lá, uns três anos atrás, eu acho. Eu só ficava vendo vídeos de GTA V com mod gráfico ultra realista. Era meu sonho, mano, jogar o meu GTA V igual ele tá aqui hoje, ó. Lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Tudo no ultra, em 4K e com os mods gráficos mais top que tem aí. Que são até mods gráficos pagos, tá? Mano, era meu sonho, tá ligado? Então, é só seguir em frente que dá bom, galera. Mano, é gostosinho demais rodar o GTA V desse jeito aqui. Cê é louco, mano. Muito bom mesmo. Olha isso, que lindo que tá o jogo. Só sobre observação mesmo, tá? E eu... Era meu sonho rodar o GTA V desse jeito. Vambora. Esse ano, provavelmente, eu devo pegar uma 4090, mano. Que eu acho que não tem mais o que melhorar aqui, né? Porque o meu GTA V, ele já roda tudo no ultra. Eu não sei. Ele roda aqui, ó. Nas casas do 50, 60 FPS mesmo. Sempre assim. Eu acho que se eu colocar uma 4090, ele deve ir pra uns... Deve rodar com mais frames, né? Mais lisinho aí. E às vezes, né? A gente passa numa região aqui. Eu coloquei bastante árvore. Aí dá uma quedinha de frames. Cai pra uns 50. Então, provavelmente, com uma 4090, eu vou conseguir rodar o meu GTA V mais estável, né? Com mais frames aí de margem. Mas vambora, galera. Bora focar aqui no nosso objetivo. Nosso alvo, 1,6 km. Esse carro não tem freio, não, viu? Eu vou na Los Santos, eu vou dar uma regulada nesse carro. Pra mim, ele não tá com a suspensão esportiva, né? Que é um pouco mais baixa. Caraca, o nosso alvo tá na delegacia, mano. Alvo na delegacia aqui, galera. Eu vou parar aqui. Ah, Rainy, você tinha que localizar, mano. Entrar na delegacia é tenso. Tem que descer aqui, galera. Parece que o nosso alvo tá dentro da delegacia. Mas o Rainy mandou no fundo, né? Vamos ver se aqui vai dar. Ó, aqui deu. Pediu pra gente checar a área. Eu acho que tá lá na frente da delegacia. Pode ir pra lá. Localizou. Opa, opa, opa. Ela trabalha por um cartel de droga. Tchau. Já achei, já. Tinha um cara no meio da rua que eu já tava suspeitando dele. Mano, eu vou matar todo mundo, galera. O bom que o Trevor, ele tem o modo fúria. Vai dar bom. Olha os carros dos caras aí. Eu acho que eles vão entrar no carro, hein? Tem alguma saída aqui de emergência? Tem aqui no fundo. Ótimo. A gente foge por aqui, galera. Estaciona o carro. Ok. Metralhadora muito boa essa metralhadora aqui. Ótimo tiro. Muita gente atravessando na frente. Eu ia matar todo mundo, velho. O alcance dessa arma não tá muito bom. Galera, galera, galera. Tomei uma rajada, mano. Nossa, vai faltando só mais um. Boa, boa, boa. Matou todo mundo. Caraca, velho. Tomei um rajadão aqui agora. Dá uma rézinha aí. Não precisa se apavorar pra poder fugir da polícia. Só ir reto aqui, ó. Nossa, moleque. Ó, agora eu saí bonito ali, viu? Sabe que eu matei o que é, por favor. O que é isso, mano? Entra aqui dentro. Tem um carro me perseguindo aqui. Tem um carro me perseguindo, galera. Era um carro preto, mano. Acho que eu dei pinote nele. É. Também a gente tá de Lamborghini Revoeta, né? Os caras não vão aguentar a pressão, não. Vamos esconder aqui. Ok, fugimos da polícia. Bora, Brainy. Beleza, galera. Dois quilômetros e quinhentos metros. Vamos saindo daqui. Onde que é isso? Dois quilômetros. Ó, o GPS que tá mandando a gente fazer uma volta aqui, né? Mas tá lá na região das docas. Bora. Bora. E aí? Dá pra cortar caminho aqui, ó Chegamos aqui na região das trotas Ok, o nosso alvo Ele é também um assassino, tá? Uma movimentação ali na frente Ih, já achei o nosso alvo já, tá? Não é isso, filha da mãe, aqui? Ah, mano, você vai tomar um rajadão agora Quero nem saber, galera Ai, filha da mãe! Nossa, véi! Rapaziada, eu tive que ativar o modo fúria, mano Eu ia morrer agora, o cara tava com uma sniper Troca de arma, quero fazer barulho Mano, o nosso alvo tava bem aqui, ó Deixa eu ver a arma que ele tava Era uma sniper, mano A arma que ele tava, galera Ó Eu tomei só uma dessa nas costas Ai, meu Deus do céu A polícia já tá vindo Vai, 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 vai Vamos sair de fininho, de fininho Volta, 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 volta Aceleração desse carro Apoio do posicionamento com brevidade Que apoio aqui, meu filho A polícia tá pedindo apoio pra me pegar Não pega, não Pode vir com apoio Pode chamar a SWAT, o exército Ninguém pega a nossa revueta, não Beleza, galera Vamos caçar um lugarzinho aqui pra gente guardar o carro, mano Tô pensando em guardar ela lá na garagem do Travel Mano, esse... Galera, esse mod gráfico tá muito enjoado, mano Eu tô perplexo Como que o realismo do jogo me assusta Parece que eu tô jogando outro jogo Não é o GTA V Mas, ok Conseguimos fugir da polícia Eu vou estacionar o carro bem aqui, ó Aqui é um lugarzinho bem legal Pra gente poder esconder o nosso carro Cabinho aqui, ó Debaixo da árvore Beleza Galera, eu vou finalizando aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo A gente só arranhou a revueta Essa aqui que o Brainy tinha que me dar de presente, né, galera Mas ele só me emprestou ela Cara, sabe qual carro que eu quero pegar ainda, galera? Eu quero pegar É aquela... É uma McLaren, mano É uma McLaren bem rara que tem Não sei, acho que é a McLaren P1 Se eu não me engano Acho que eu nunca trabalhei com ela Eu vou ver se o Brainy consegue arranjar ela pra nós, tá? Mas eu vou tentar depois Beleza? Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Pra você que assistiu o GTA aqui Pode deixar aí, ó Revoeto nos comentários Merece, mano Essa Lamborghini, ela é muito diferenciada É um carro que é bonito, velho Muito futurista Carro insano Deixa aí, Revoeto nos comentários Pra me saber quem tá assistindo o vídeo até o final, fechou? Finalizando, então Falou e fui!